Oi pessoal do Hora Campinas, chegamos ao quarto dia de competições aqui no Pan Americano de Santiago. O dia hoje está super agradável, um céu bem azul, um sol gostoso de primavera, um ventinho gelado, mas o dia está bem agradável. Brasil está em quarto lugar no quadro de medalhas, 7 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze, 35 medalhas no total, mas hoje devem vir mais algumas, temos mais 6 finais de natação, modalidade a qual já conquistou 17 medalhas para o Brasil nesse Pan e também temos os nossos ginastas voltando para a competição individual por aparelho. Rebeca e Flavinha Saraiva vão disputar as barras assimétricas, Rebeca também tenta a medalha no salto e no masculino no solo, Nori e Yuri entram em ação. A gente ainda tem uma outra boa notícia, a primeira trata brasileira que já garantiu uma vaga para Paris 2024 foi no Pentáforo Moderno, a Isabela Abreu acabou terminando a prova aqui no Pan Americano em nono lugar, mas conseguiu beliscar uma das vagas disponíveis para as atletas sul-americanas para Paris 2024, então ela carimbou seu passaporte para o ano que vem, mas não são só boa notícia que a gente vai tendo por aqui. O pessoal do público e também muitos familiares de atletas estão reclamando que não conseguem comprar entradas, tentaram muitas vezes antes mesmo de iniciar o Pan pelo site, já dizia que não havia disponível, mas o que a gente vê nas arenas são muitos lugares vazios e está todo mundo meio sem entender o que está acontecendo. Aqui para o Ponte Santiago, a organização, o país deixou gratuidade para menores de 18 anos e maiores de 60 anos, mas eles teriam que confirmar o seu interesse pelos ingressos por um cadastro no site oficial de vendas dos ingressos e tinham prazo para isso e para confirmar a sua entrada, a sua presença dentro das arenas. O que a gente vê infelizmente acontecendo é, tem pessoas interessadas em alguns ingressos, principalmente a natação, foi uma das arenas que eu vi mais cheias durante esses primeiros dias de jogos, mesmo assim estavam bem cheias, mas a gente via lugares vazios e pessoas do lado de fora querendo comprar ingresso, querendo ter acesso, né, para ver as provas e não conseguindo. Então isso está acontecendo um pouquinho nos jogos aqui de Santiago. Você entra no site para a conta, diz que aquela sessão não está mais disponível, não tem mais ingresso, mas o que a gente vê em loco é que ainda tinha muitos assentos vazios dentro das arenas. Então isso é uma dificuldade que as famílias, alguns torcedores do Brasil, têm relatado para a gente aqui durante os jogos. Mas de uma certa forma, os jogos estão acontecendo bem tranquilos, a questão do deslocamento, da torcida, entrada, saída, a simpatia do povo chileno, tudo muito ok. O pessoal está curtindo bastante, conversar com alguns brasileiros que vieram exclusivamente para os jogos, não vieram passear em Santiago e aí estão aproveitando o pão, vieram realmente para curtir o Pan-Americano. Alguns vão rodar 10, 12, até 20 sessões de esportes diferentes e por enquanto eles estão bastante satisfeitos com o que estão vendo por aqui. Então tem muita torcida ainda, tem muitos jogos pan-americanos até o dia 5 de novembro, tem muita coisa ainda para acontecer. Ontem vocês acompanharam aqui pelo Hora, o pessoal do Jidô já embarcou e já desembarcou aqui em Santiago para a sua última preparação para começar as competições a partir do final de semana e muita coisa ainda vai rolar por aqui. Tchau! 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 Tchau!